Música Espera só um minutinho, por favor, porque a dona Isabela Garcia acaba de sumir e desaparecer e me narcar aqui sozinha. Alguém vê a Isabela por aí? Cesar! Cadê você? Faz um favor pra mim? Claro que faz, pode você aparecer primeiro. Não, não faz um favor pra mim. Anuncia a prescrivida do grande público de São Paulo. Não, do público da grande São Paulo. Ah, legal. Mas vai me deixar aqui sozinho, né? Meu Mel. Ô, Belo, mais doce. Vai, ô. Meu Mel. Ah, bonito, nego. Mas bela a voz, hein? Marquinhos Moura. Fica comigo, meu Mel. Tiro adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu Mel, por que eu preciso de você. Lembra da nossa sensão, o nosso sonho, enfim. Que fazer de tantas coisas, sem ter você, um pedaço bom de mim? Meu Mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só não voar, não saia de mim Eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu Mel, não diga adeus Meu Mel, não diga adeus Meu Mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Amor E pra sempre ser um ser Não me entregue a solidão Meu Mel, você é um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu Mel, não diga adeus Meu Mel, você é um pedaço bom de mim Meu Mel, você é um pedaço bom de mim Meu Mel, você é um pedaço bom de mim Meu Mel, você é um pedaço bom de mim